Correção da lista 2, questão de número 7. A partir dessa questão, iniciamos aí com o descritor de número 6, que é reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. Então, a partir desse descritor, alguns problemas aí são apresentados, iniciando aí com a questão de número 7, que traz a seguinte problemática. Os dois ângulos formados pelo ponteiro de um relógio, às 8 horas, medem. Então, a questão, ela está pedindo aí para que se calcule a medida desses ângulos, dessa abertura de 8 horas. Um dos caminhos que o nosso aluno poderá percorrer, seguir para a resolução desse problema, é entender que o giro completo, ele equivale aí a 360 graus. Depois dessa compreensão, ele perceber que o relógio, ele é dividido em 12 partes, já que vai de 1 até o número 12. Então, se o aluno divide 360 por 12, ele vai acabar encontrando aí quanto vale cada partezinha, entre 12 e 1, entre 1 e 2, ele vai saber em ângulo, em graus, quanto é que mede isso. Ao dividir, o aluno chegará à resposta de 30, 30 graus. Então, ele vai perceber que a cada ponteiro, entre um ponto e outro, entre um número e outro, nós temos aí 30 graus. Partindo disso, observe aqui, vamos tentar somar aqui esse ângulo menor. Entre 8 e 9 é 30, 9 e 10 mais 30, 60. 10 e 11 mais 30, 90. E 11 e 12, 90 mais 30, 120. Então, a gente descobre aí o ponteiro menor, que é o valor de 120. Falta aí descobrir esse ângulo do ponteiro maior, esse lado do ângulo maior, que diz o seguinte aqui, de 12 até 1, nós temos 30. Com mais 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. E para fechar aí, ó, 210 com 30, o aluno chega a 240. Então, a opção seria ele somando partezinha por parte aí, dentre esses números, para calcular e descobrir esse ângulo. Chegando à conclusão aí, de que o ângulo menor, ele mede 120 graus e o maior, 240 graus. Portanto, resposta correta, letra C. Lista 2, questão de número 8, temos mais um problema aí envolvendo ângulos. A questão diz o seguinte, a roda gigante de um parque de diversões gira em torno de um eixo. Uma volta completa corresponde a um movimento de 360 graus, ou, escrito dessa outra forma. Nesse momento, quatro personagens estão posicionados na roda gigante, como mostra aí nossa figura. Em relação à posição indicada pela seta, o personagem que está a 270 graus é. Então, é preciso aí identificar qual desses personagens estão a 270 graus. Observe que a seta, ela inicia nesse, do cabelo cacheadinho, nesse garoto aqui em cima. Então, o nosso aluno, o primeiro caminho que ele poderia tomar é partir desse ponto de referência. Saber que vai iniciar por esse garoto aqui em cima, nesse ponto mais alto da roda gigante. Mas, também tem outra informação, a seta de direção. A seta vai direcionar para onde essa roda está seguindo. Então, o aluno poderá seguir também essa seta. Lembrando o quê? Lembrando quando é dividido um círculo com duas retas perpendiculares, trabalhando ali no diâmetro do círculo. O círculo, ele é dividido em quatro partes. E cada um dos seus eixos corresponde a 90 graus. Então, daqui desse aluno de referência, desse menino aqui de referência na roda gigante, representado pela seta, até esta garota aqui ao lado, de óculos, temos aí 90 graus. Então, seguindo aqui, para este outro garotinho aqui, com o cabelo cacheadinho, temos mais 90. Lá vai 180. Então, meia volta já foi. E seguindo, com mais 90, atingimos aqui, ó, 270. Então, o aluno pode ir somando 90 mais 90 mais 90. Para isso, ele precisa relembrar aí dessa divisão dos eixos. Dividir em quatro partes, cada parte valendo 90 graus. Então, o aluno concluirá aí, ó, que a resposta correta é a letra C, esta criança aí com um laço na cabeça. E poderá responder. Lista 2, questão de número 9, ainda trabalhando com direções e ângulos. A questão traz o seguinte problema. O mapa abaixo indica a posição em que Pedro se encontra. Essa posição é indicada pelo ponto P. Então, o primeiro passo a ser dado aqui é identificar onde Pedro está. Então, neste ponto P. Pedro deve contornar a praça da maçã no sentido indicado pelas setas e chegar até o ponto Q. Observe que a questão, ela já traz muitas informações aí, ó. A partir do ponto P, ele vai seguir as setas para chegar em que? Esse percurso representa um giro ao redor da praça. Esse giro tem aproximadamente... Então, a partir dessa imagem, o aluno deverá indicar quantos graus tem esse giro aí dado por Pedro. Então, vejam só. Para o aluno resolver essa questão, mais uma vez, vai ter que recordar aí que um giro completo tem 360 graus. Observe que Pedro está em um ponto, em seguida tem outro ponto e aí está dividido em quatro partes, quatro ruas, ó. A rua da melancia e vem a rua da pera, enfim. Então, quando o aluno percebe isso, ele pode dividir esses 360 por quatro e vai perceber que em cada ponto desse localizado, cada rua dessa aqui que está em volta à praça, ela representa aí 90 graus. Então, seguindo a seta aqui, ó, em relação a Pedro, ele vem aqui, ó, 90 nessa primeira rua, depois mais 90, ou seja, meia volta, 180 graus, e para finalizar, mais 90, mas ele não chega até Q, não é? Não chega até Q, então a gente não pode dizer que é 270. É por isso que a questão diz assim, tem esse giro, tem aproximadamente, esse valor está perto, está próximo de 270. Então, para resolver essa questão, o aluno tinha que retomar lá a ideia de giro completo, que é 360, que a divisão dos quadrantes, né, dividir em quatro, a gente tem aí nos eixos 90 graus em cada ponta, e tentar relacionar esse conceito. Resposta correta para essa questão, letra C. Lista 2, questão de número 10. Questão de número 10 traz um probleminha aí da Prova Brasil, que traz a seguinte implicação. Para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. Então, está aí a figura, os pontos, as direções, as mudanças, e a pergunta é a seguinte. As mudanças de direção que formam ângulos retos estão representadas nos vértices. Então, é importante, para a resolução dessa questão, recordar com o nosso aluno aí o que é um ângulo reto. E aí, trazer esse conceito à tona de volta, né, lembrar que um ângulo reto é um ângulo referente a 90 graus. E aí, a questão, ela pede em que ponto, em que vértices, ou seja, cada letrinha dessa está representando um vértice. Então, o aluno vai ver cada letra que tem 90 graus. E essa questão acaba sendo bem mais simples, porque ele não precisa nem identificar o ângulo 90. Ele já está descrito, ele já está mostrado na própria questão. Então, ele vem aqui, ó, 120, 160, 90, fechou. Primeiro ângulo de reto, ângulo de 90 graus, está no ponto do vértice E. Então, está aí localizado. Depois, em 70, 90, mais uma vez. Então, mais um ângulo reto, sendo que agora na posição representada aí nesse vértice por G. Resumindo, a resolução dessa questão é a letra D. Os ângulos retos estão localizados no vértice E e no vértice G. Questão de número 11, lista de número 2. Essa questão traz um problema aí de ângulo também, que diz o seguinte. O movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Na situação descrita pela figura, admita que o limpador está girando no sentido horário. E a setinha aí, ó, já traz essa informação. Então, já ajuda bastante o nosso aluno. A questão diz, calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo. Para finalizar aí, observe que o movimento é esse, que está descrito aqui, ó. Já é um semicírculo. Esse movimento, a questão nos diz que é um ângulo raso. E aí, retoma novamente ao nosso aluno a definição de ângulo raso. Retomando isso aí, o aluno vai lembrar que um ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Ou seja, para ele fazer essa meia volta completa aqui, ele vai precisar andar 180 graus. Sendo que já foi 40. Então, para ele finalizar essa volta aí, esse movimento completo desse ângulo, vai ter que fazer o quê? Eu já tenho 40, ele já tem 40, a volta é 180. Ele pode fazer uma diferença, rapidinho aí, uma subtração, para definir isso. Então, ele pode fazer 180, 180 graus, menos o grau que já está dado na questão, menos 40. Então, o nosso aluno, ele chega aí ao resultado de 140 graus. Resposta, letra A. Muito simples, grande sacada dessa questão é justamente aí lembrar ao aluno esse ângulo raso, que seria esse ângulo raso. Lista 2, correção aí da questão de número 12. Trabalhando mais uma vez com ângulos, a questão diz o seguinte. Batman prendeu o bandido de duas caras. Na delegacia, duas caras teve que ser fotografado. Repare que de uma foto para a seguinte, duas caras girou 90 graus. E a pergunta é, é correto afirmar que cada giro equivale a? Então, observe, nessa questão, o nosso aluno precisa lembrar aí que uma volta, a volta inteira, ela dá aí 360 graus. Então, recordando essa parte para o nosso aluno, ele vai perceber que se duas caras, a cada giro que ele dá, ele vai 90 graus e foram quatro fotos. Observe que essas quatro fotos, elas completam a volta inteira. Então, se a gente divide aí 360 por 90, que cada volta é 90, a gente chega a quatro. Resultado aí, ó, de quatro. Então, o aluno vai perceber que 90 graus nesse giro representa uma parte de um total que é quatro. Porque se eu somo 90 mais 90 mais 90 mais 90, quatro vezes, o aluno chega aí em 360. Então, a pergunta voltando é o seguinte, é correto afirmar que cada giro, observe que perde apenas um, quer saber de todos, que cada giro equivale a? A gente já viu que 360 dividido por 90 é quatro, então o aluno pode relacionar. Se é um giro, então um, num total de quatro, que é aí o nosso todo, né? Então, resumindo essa questão aí, a alternativa correta seria a letra C, um quarto da volta completa. Então, mais uma questão aí simples, mas que é necessário retomar os conceitos aí de ângulo, de volta, de giro com o nosso aluno.